Música Primeiro-ministro russo estudante Siratuleno Hakerek Barak Yalian Português Primeiro-ministro Fohanoyne Bainira Sayorador e a Seminário UNEB realiza a Rússia Divisão em Relação Internacional Cooperação no Protocolo do Parlamento Nacional, o tema Escrever em Português, onde comemora a Loura Mundial Língua Português na Cultura Cplp. Estudantes, para mais leitura em português e para perceberem em português, leiam as traduções de textos em português para perceberem. Depois de perceberem o teto, vão perceber melhor o português. E, repito, espero que haja, comece a ver, dicionários de português. Vamos lhes dizer, o primeiro volume é o inicial. Vejam o segundo volume em que uma palavra já pertence a mais dois dos vocabulários, ou das palavras que signifiquem a mesma coisa. E uma terceira edição para arranjar os mais avançados no curso de português, para perceberem que o... Por ter dois ou três significados, mas os dois ou três significados variam muito em substância, variam muito disto. É preciso perceber isso. É preciso perceber isso. Porque o problema de poesia, a expressar bem os nossos sentimentos, temos que ter uma... um bom entendimento, uma boa compreensão da palavra que usamos. Porque não pediram processo de escrita de poesia em língua portuguesa, é o que estou a dizer. E eu acredito, eu acredito que muitos de vós, um dia, vão se nivelar como bons poetas ou boas poetisas. Poeta e poetisa. E a Bíban é primeiro-ministro, que era a Xanana Guzmão, for até nem moça, para o Universitário Sira, a tua rua prepara a querec poesia e a língua portuguesa, onde há a competição e evento importante, Sira. Ter Constituição é retém-lhe em Beaturona e artigo Sanolúres em Tolu, com a balinha oficial no Nacional, e a linha 1 até tem, República Democrática Timor-Leste e a linha oficial, magneto no português. Santina Rizizuz, Maritura Costa, Xiemen.